Estar com fome? É hora do lanchinho! Hum, parece ser delicioso! Eu tô com muita fome! Hum, hum, yummy! Muito bom! Eu preciso comer isso! Ops, caiu! É chocolate! Mas como é que você veio parar aqui? Yummy! Olha o sorriso! E com chocolate fica uma delícia! Hum, esses docinhos parecem estar deliciosos! Hum, caramba! Esqueceu o soco! Vou lá pegar! Hum, já acabou! Acho que vou pegar mais um lanchinho! Yummy! Hum, agora me deu uma se... Vamos lá pegar uma bebida! Ai, que delícia! É hora de comer um lanchinho bem gostoso! Hum, hum, yummy! Hum, hum, yummy! Yeah! Hum, hum, yummy! Choo! Agora ele vai ver lanchinho e pimenta! Opa! Tem lanchinho novo! Vou pegar! Ae, bananinha! Yummy! Opa! Opa! Não! Opa! Ae! 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 Ae!